Boa noite PG2 Graça e paz do Senhor Jesus Sejam abundantes sobre a nossa vida Que maravilha, que privilégio nós temos De retornar a essa casa de oração Lugar reservado para o culto Que é devido ao Senhor nosso Deus Aqui nós dedicamos o nosso culto ao Senhor Os dons que Ele mesmo nos deu Para o serviço de edificação dos santos da igreja A gente teve a oportunidade de manhã Além do culto da escola bíblica e dominical As classes cheias E os professores aí dedicados Repartindo o evangelho do Senhor Jesus Instruindo, dando conta aí do nosso tema anual Qual o tema anual? Santidade ao? Santidade só meia dúzia de gente, sabe? Santidade ao? Ao Senhor, santidade ao Senhor E quando eu voltei de férias Eu voltei decidido que Para falar de santidade seria importante Abordar a doutrina do arrependimento Porque sem arrependimento Não há progresso na santificação E nós iniciamos, portanto, uma série Com essa temática, com essa doutrina bíblica Pregada pelos profetas, pelo Senhor Jesus Pelos apóstolos, pelos pais da igreja Pelos reformadores E nós precisamos fazer coro Com a escritura e com os gigantes Ao longo da história Então nessa noite nós vamos encerrar essa série Que era para o mês de fevereiro Eu quero convidar vocês Para que vocês abram a palavra de Deus No salmo de número 51 Versículo de número 4 Salmo 51, versículo 4 Assentado como vocês estão Com toda reverência e temor E diligência Eu lhes convido aqui Me acompanhem na leitura do versículo Que diz assim Pequei contra ti Contra ti somente E fiz o que é mal Perante os teus olhos De maneira que serás tido por justo No teu falar E puro No teu julgar A igreja pode lê-lo Desta vez Vamos lá Pequei Senhor Deus Em nome do Senhor Jesus Nós pedimos a tua bênção Para esta parte do culto Essa parte da adoração Que versa E que tem a ver com a edificação Exalte o teu Filho Jesus Redentor nosso Que está assentado à direita do Senhor Nosso Deus e Pai E que o teu Espírito Que foi enviado Para estar com a igreja Para sempre Possa nos santificar nessa noite Nos convencer Nos trazer quebrantamento espiritual Coração contrito E nos ensinar As verdades eternas Sobre o arrependimento E o quebrantamento Do coração Nós te pedimos isso Em um nome poderoso De Jesus Amém Amém Eu queria muito saber Citar o nome Do autor que li Mas eu sei que depois Aquela turminha lá de trás Eu sei que vira motivo de gracejo Que eu vejo E depois vocês comentam E falando com um gaiato Essa semana Que teve na minha sala Ele falou De repente Se eu pudesse dizer em português O que é que significa Jairo Pontes Mas talvez você não ajude em nada Para aqueles que já leram Carlos que é antenado no inglês Já sabe De quem estou falando Mas o nome do livro dele É Pecados Intocáveis Aí sim Aí muita gente já Atentou para o fato Pecados Intocáveis E ele escreveu Em seu livro Dentre outros capítulos Um capítulo intitulado O desaparecimento do pecado O desaparecimento do pecado Só a leitura deste capítulo Já valeria a pena A compra A aquisição do livro Não estou fazendo Propaganda Não estou recebendo Nada por isso É porque coisa boa A gente recomenda Está certo? E ele Além de discorrer Sobre esse assunto Ele cita Algumas pérolas De alguns pregadores Dentre os quais C.S. Lewis Na Inglaterra Do século XX Que disse assim A barreira que mais encontro É a falta Quase total De algum senso De pecado Em meus ouvintes Eu vou repetir Disse C.S. Lewis A barreira que mais encontro É a falta Quase total De algum senso De pecado Em meus ouvintes Essa fala Já seria Motivo de uma reflexão Profunda Para essa geração Mais adiante No mesmo capítulo Ele cita Dom Carso Que diz o seguinte Que ao pregar Em universidades Ele disse Falando sobre Os universitários Eles sabem Pecar muito bem Mas não conhecem A natureza Do pecado Recentemente Os nossos jovens Foram para um acampamento Um retiro espiritual E o tema Era santidade No sábado Eu fui ao acampamento Lá estava O reverendo Robson Sua família Que ficou lá Durante o dia inteiro No domingo Eu não poderia voltar Nós não poderíamos voltar Porque nós tínhamos Culto de manhã E também à noite E minha esposa Falou Vamos voltar na segunda Eu disse ok Só que a Diana Fez tratamento de manhã E voltou muito cansado Do tratamento Nós resolvemos Ficar à tarde com ela E à tarde Acabou que nós Arrefecemos o ânimo De ir para o acampamento E minha esposa Isto no dia 12 de fevereiro No final da tarde Minha esposa Falou assim Vamos lá No conjunto nacional Para eu Fazer um pagamento Em uma loja lá E aí nós Pegamos o carro Eu, Patrícia A Diana E o João E fomos no conjunto nacional Isso por volta de 17, 40, 18 horas Não mais do que isso E o que eu vi Naquele lugar No conjunto nacional E nas mediações Do conjunto nacional Era um retrato Colorido Ampliado De uma sociedade depravada Sociedade contemporânea Está se sodomizando Cada vez mais Numa velocidade Não tem freios Não tem freios Foi um constrangimento Tão grande Para a minha alma Estar ali E transitar ali Com meu filho menor Vendo toda aquela exposição Não que eu seja inocente E ingênuo De achar que Que ele não vai deparar com isso E nós não somos ingênuos Nossos filhos Nós vivemos num mundo caído Doente E minha esposa Fez o que tinha que fazer E nós pensávamos Depois Desse compromisso dela Nós Nós iríamos Na praça de alimentação Para lanchar Mas quando chegamos lá Piorou Aí a coisa ficou feia Ficou difícil Eu não vou contar aqui Vou poupar você Das coisas Dos detalhes Das imagens Que eu deparei O certo é Que minha esposa Vendo aquilo também Ela falou Amor Vamos lanchar Lá no shopping Lá perto do Guará Vamos pra lá Aí eu Nós saímos E nós viemos pra cá Pense Pense Como nós seríamos Ridicularizados Se nós Chegássemos Pra aquela turma Pra aquelas pessoas Que ali estavam E se nós Chamássemos Aquelas pessoas Convocássemos Aquelas pessoas Ao arrependimento Pense no gracejo Na zombaria Porque o estilo De vida O modo como Elas vivem Tem a ver Com esse banimento Da noção De pecado Tem a ver Com isso E sabe Por que nós seríamos Assim Enqualhados Zombados Escarnecidos Porque a noção De pecado Tem desaparecido Da sociedade Contemporânea A legalização Do aborto A corrupção Na política A violência O narcotráfico A infidelidade Conjugal A prostituição Desenfreiada O sexo Antes do casamento A fornicação Apenas para citar Alguns dos pecados Que hoje Não chocam mais A sociedade Contemporânea A sociedade Irmãos A sociedade Ocidental Acreditava Numa ordem Sagrada Essa fala Não é minha Ela é de Tim Keller No seu livro Conquistando o Ocidente Para Cristo E ele diz o seguinte Todos Todos Compartilhavam Desse conjunto De crenças Sobre uma ordem Sagrada Qual é o conjunto De crenças Ele sintetizou Em três Que há um Deus Uma vida Após a morte E um padrão E um padrão De verdade Moral E a noção De pecado As pessoas Acreditavam Isso facilitava Inclusive o trabalho Da igreja Na evangelização Porque Uma vez que tinha O pressuposto De uma moralidade A gente pegava O gancho E aquilo Era um ponto De contato Para a gente Tabular uma conversa E uma vez Que existia Esses resquícios Do cristianismo Histórico A gente então Desenvolvia E apresentava O Senhor Jesus Para essas pessoas Tim Kelly avança E diz assim Porém A cultura de hoje Acredita que Precisamos Ser salvos Da ideia De que precisamos De salvação Precisamos ser salvos Da ideia De que precisamos De salvação Agora nós estamos Apresentando um retrato Da sociedade Contemporânea Também Classificada Pelos teóricos De pós-cristã Mas de uma sociedade Alienada de Deus Mas e o drama Contemporâneo Eclesiástico Precisamos Dar uma olhada Uma espiada Como é que A gente lida Com isso O pior porém O pior porém É que o conceito De pecado Também tem Desaparecido Da consciência Da membresia Da igreja E nós não podemos Ser hipócritas E dizer Que não é verdade A consciência Sobre o pecado Também tem Desaparecido Da nossa Parece que Experimentado Um apagão Um apagão Quando não se trata Do desaparecimento Vem Vem O abrandamento Na pregação Para não ferir A consciência Moderna Não vamos Remover tudo Mas nós precisamos Abrandar Nós precisamos Suavizar A comunicação No que diz respeito Ao pecado Para não ferir A consciência Moderna Isso é muito chocante E talvez Aquela pessoa Que eu convidei Para vir Para a igreja Pastor Ouvindo Uma mensagem Muito dura Ele não Ele não vai Querer ficar Porque afinal de contas O senhor Os pregadores Os presbíteros O senhor convidou O Carlos O senhor viu que o Carlos Achincalhou o cara O senhor viu que o pastor Robson veio E na semana seguinte E seguiu a mesma toada Convidou o Heitor E convidou não sei quem E foi para a escola dominical Não dá Não dá desse jeito Tem que suavizar Tem que suavizar Não dá Só que não dá Nós estamos Experimentando E passando Por uma reclassificação E abrandamento Do conceito de pecado O adultério Passou a ser chamado De caso Fulano teve um caso Você ficou sabendo? Enquanto que a Bíblia Cacifica Como? Como é que a Bíblia chama? Adultério Fala alto Para alguém que está Do seu lado Escutar Os casados Precisam ouvir Infidelidade conjugal É Adultério O roubo É fraude Bonito, né? Claro que eu não vou Entrar na questão Dentro do Do aspecto jurídico De como é classificado Isso é roubo Isso é arrombamento Eu estou pensando No que a Bíblia Como é que ela Norteia a nossa vida O pecado De fornicação É alterado Pelo discurso Que destaca Que o que importa É o amor Está em fornicação Mas O amor que importa Tem amor O politicamente Correto É falar hoje Que tudo é válido Tudo é válido Nenhuma censura Você é dono Da sua consciência Do seu coração Da sua vontade Da sua vida Então tudo é válido Então tudo é válido Todas as formas De amor São importantes Não é verdade? Não é isso que a gente escuta? Não é isso que os nossos filhos escutam? Outros conceitos São inseridos Para abrandar o conceito De pecado Agora pensa só Como o resultado disso Que vai acontecendo Que vai florescendo Permeando a sociedade Como? Como desfrutar? Como experimentar Um verdadeiro arrependimento? Se o conceito é banido Se o conceito é abrandado Se Deus usa a palavra Para escancarar A podridão do nosso coração A vida porca Que estamos levando A lama que está grudada Nas nossas vestes Não há verdadeiro arrependimento Se o conceito é removido Se não tem consciência De pecado Se é abrandado Para suavizar Para não tocar Na consciência Do homem pós-moderno Do menino que está na UNB Não pode dizer isso para ele Isso é muito duro É sujeito Até pastor Que ele experimente Um quadro de depressão Com esse tipo De força De mensagem dura Que catuca A consciência Do menino Não tem que Tem que afagar Um pouco O ego dele Meus irmãos Para experimentar Verdadeiro arrependimento É necessário Que seja ensinado Sobre a natureza Daquele que é ofendido Tem que falar Quem é Deus Tem que falar Que o nosso pecado Que o nosso pecado É uma ofensa Contra Deus É uma ofensa Contra a lei de Deus Talvez a gente A gente fica Confortável E sossegado É porque Nós perdemos A compreensão Bíblica De quem é Deus Que seleção Que seleção De cânticos Que o pastor Robson Fez para amanhã E para essa noite Que já nos Nos conduziu Elevando E colocando Diante de nós Por meio da canção A grandeza de Deus Ele é poderoso Ele é santo Eu não sei Eu não sei se você Percebeu a dinâmica Como que a coisa Foi Foi caminhando Conectando com a cruz Mostrando que a cruz É aquele instrumento Horrendo que Deus usou Para aplacar Sua própria ira No seu filho Jesus Cristo Para experimentar Um verdadeiro arrependimento É preciso falar Sobre a natureza Do pecado O quão Horrível ele é O quão maligno ele é É necessário Falar da consequência Do pecado Só assim É possível Experimentar Arrependimento Genuíno Sincero Verdadeiro Para que o nosso coração Se quede Diante de Deus E a gente experimente Uma transformação Genuína Profunda Em nosso coração O arrependimento Sincero Como é que o arrependimento Sincero Se processa Como é que o arrependimento Sincero Acontece Em primeiro lugar O arrependimento Sincero Ele começa Quando compreendo O que eu fiz Eu preciso compreender O que eu fiz E esse texto Ele é Maravilhoso Eu Enquanto me preparava Durante a semana Pensei Eu acho que vou fazer Uma exposição Do salmo inteiro Mas depois falei Aqui Aqui é uma conferência Para o ano inteiro Do salmo 51 Davi diz Pequei contra ti Contra ti Somente E fiz o que é mal Perante os teus olhos O verdadeiro arrependimento Só será experimentado Quando nós tivermos Uma consciência profunda Gerada pela palavra De Deus Pela atuação Do Espírito De Deus Que é o Espírito Da palavra O Espírito Trabalha em conjunto Com a palavra A palavra É explanada E o Espírito Vai atuando No seio da igreja No coração da igreja E assim Isso vai gerando Esse senso Essa compreensão Apurada Do que eu fiz E contra quem Eu fiz Não é Um comentário Contra um juiz Da corte Da nossa corte Que porventura Você não concorda Com as decisões Ou com determinadas Deliberações É contra O juiz De toda a terra É contra o Senhor Deus É contra Aquele De quem A Bíblia diz Que ele é Puro de olhos Que ele é santo 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 E toda a terra Está cheia Da sua glória E o que nós vemos Nesse salmo Nesse texto E no contexto Do salmo É a dinâmica Do pecado Como é que o pecado Ele é sutil Como é que ele tem Uma dinâmica Como ele é Uma força Que vai atuando Nos corações Mesmo daqueles Que já são Do Senhor Nosso Deus Por meio Do Senhor Jesus Acompanhe A linha De raciocínio Apresentada Pelo referido Autor Que eu mencionei Do livro Pecados Intocáveis Tudo começa Ele diz Tudo começa Com os pecadinhos Acabam Acabam Nesse vício Nesse vício A pessoa se torna Escrava E daqui a pouco É uma questão De oportunidade Para consumar Algo mais grave O assassinato Quase sempre tem Mas não bastasse ver Ele cultiva O alimento Do seu desejo Do seu apetite Imoral Leviano Que depois Vai ser classificado Pelo profeta Natan De loucura Davi Você praticou Loucura em Israel O pecado Do adultério É loucura É uma insensatez Falta de inciso Se nós pudéssemos Colocar É como se O pecado Começasse Do menor Para o maior E fosse Nessa evolução Nessa Nessa força E foi assim Com Davi Porque para sustentar Uma mentira Uma infidelidade Ele tem que fabricar Um conjunto De mentiras Para manter A primeira Acobertada Daí ele precisa Tirar quem está No seu caminho Que possa ser Um embaraço E ele trama Ele tenta Como que Colocar sobre os ombros Do marido De Betseba De Betseba A gravidez Mas não cola O homem é muito É muito Comprometido Tem um caráter Impoluto Ele não cede Ele não se rende E Davi não vê Outra alternativa Senão avançar Para acobertar O seu pecado Que é colocar O homem na linha De frente Numa trama Maligna Insensata E Urias E Urias E Urias E Urias Morre Deus que ama Os seus E não deixa Não deixa os seus Com esse Entorpecimento O pecado Entorpece a mente Sabe Deixa a mente Obscurecida Confusa Deus levanta O profeta O profeta Conta aquela historinha Que você conhece Davi Vem um homem muito rico Com fome E tinha um camarada Que tinha muitas ovelhas Mas Esse camarada Resolve dar um banquete E pega a única ovelha Que o outro tem E mata E dá para o viajante O senso de justiça Davi Vai Vai crescendo Vai aquecendo Como um fogo Um vulcão Dentro dele Ele tem senso de justiça Porque nós temos Senso de justiça E Davi No senso de justiça E da sua fúria Conhecedor da lei Que era Ele diz Esse homem tem que morrer E o profeta Vira para ele E diz Esse homem é você Davi Você é esse homem Deus te deu tudo Deus te deu mulheres Deus te deu um reino Deus te deu riqueza Se isso fosse pouco Deus teria te dado mais Davi Mas você Não contente com isso Com a insatisfação Insaciável Ávido Pela Pela imoralidade Pela infidelidade Pelas coisas Das sombras Do escuro Das trevas Você cometeu infidelidade Não bastasse isso Você matou Urias Você matou Urias Mas Deus vai dizer Para Davi Morrer não Davi Viver Está perdoado Desse pecado Porque Davi Cai em si Se arrepende Arrependimento Passa pela pregação Profética Eu não posso Aliviar para você Você não pode Aliviar para mim Se eu andar Fora das quatro linhas Está em voga Você precisa Me advertir Pastor É tão difícil Falar para o pastor Deve ser mesmo Eu não sei Mas se eu preciso Falar com você Você precisa Falar comigo Não é porque a gente Gosta De falar com as pessoas Não é porque é necessário Falar com elas Entretanto É verdade A gente precisa Dosar aqui Porque a verdade Tem que ser dita Em amor Eu vejo Em Natan Autoridade Mas ao mesmo tempo Um coração Encharcado De empatia De amor De compaixão De misericórdia Para um homem Que a máscara A máscara É removida Que ele fala Para quem cometeu Aquele delito Tem que morrer Ele não titubei E diz Não viver Deus te perdoou Também Desse aí Há consequências temporais Isso é inevitável A mente de Davi Que estava entorpecida Entra uma fagulha De luz Na mente dele Vai vasculhando A mente dele Vai dissipando As trevas Da mente dele Do coração dele Vai vasculhando O seu coração Daquele labirinto Podre Fedorento E a palavra Vai abrindo Vai esmagando Davi E o espírito Vai operando nele Davi Então com isso Ele fica horrorizado Com o seu próprio pecado Ele fica horrorizado Com o seu pecado Porque o homem de Deus Foi dizer pra ele Foi falar com ele Você fica horrorizado Com o seu pecado Você consegue enxergar Discernir Como é que você fica Você tem insônia Eu tenho insônia Quando eu Não utilizo o bem Das minhas palavras Com os meus irmãos E firo eles Não durmo Fico abatido O meu orgulho Quer me vencer Porque eu não quero ceder Até que o espírito De Cristo Que não apartou-se De mim A sua graça Me alcança Me convence E eu retomo o caminho Da humildade Pra chegar e dizer E reconhecer Cheio de vergonha Querendo fazer Tantas vezes Como um avestruz Meter a cabeça Dentro de um buraco Como você fica Você fica envergonhado Com o seu pecado Você acha horroroso O que você faz Mas não é só fazer Pra ficar Acuado Porque Se fosse só assim também Com essa noção De quem eu feri A lei de quem eu violei E ficasse encurvado Num canto Também seria Uma tragédia A gente precisa Também ao mesmo tempo Aprender A se apropriar Do remédio Do remédio Mas nós temos Uma tendência Irmãos De Nessa Nessa fala Do escritor Do pecados intocáveis E um outro livro Também que li Que me veio a memória Que agora foi Sociedade sem pecado De John MacArthur É que a gente Faz esse movimento Para reclassificar O pecado Para abrandar O pecado Para querer Amenizar Suavizar Nossa maldade Nossa malignidade Meu pecado Nosso pecado Nosso pecado comunitário Nosso pecado de família Que é uma violação Da lei de Deus Só que essa tentativa Nossa de tentar Reclassificar E de tentar Qualquer outro Instrumento Não invalida A gravidade Do que foi feito Não, não tem jeito Não tem jeito Porque tem uma lei Absoluta Santa Poderosa Que já classificou E daí eu preciso Despertar sua mente Letárgica Nessa noite Porque talvez você Tenha um pensamento Parecido Que é contado Pelo 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 referido Escritor Que ele diz assim Fui uma criança Obediente Um adolescente exemplar Um funcionário De confiança E um marido E pai Consciencioso Na verdade Ele diz Faço parte De um ministério Cristão Há mais De 50 anos Filho Menino Obediente Criança Adolescente Exemplar Funcionário De confiança Marido E pai E além disso Pastor Teólogo Pregador Só que ele avança Para não ficar Numa classificação De bons comportamentos Aplaudidos Por nós mesmos Pelas pessoas Que estão à nossa volta Familiares E tal Aí ele diz assim Todavia Apesar de nunca Ter cometido Nenhum pecado Escabroso Já fofoquei Apontei o dedo Para os outros Guardei ressentimento Fui impaciente Agi baseado No egoísmo Deixei de confiar Em Deus Em momentos difíceis Da vida Sucumbi Ao materialismo E até Idolatrei Meu time De futebol Eu quis trazer Essa percepção Dele Do antes E da Percepção Bíblica Que classifica Pecados Porque às vezes Em nome do nosso Comportamento Aceitável E até Aplaudido Nós nos esquecemos Dos pecados Do nosso coração Por que? Porque talvez você Olhando para a história De Davi Fala Pastor Mas com razão Davi tinha que Sentir-se A si mesmo Porque afinal de contas Ele fez uma coisa Horrorosa Ele planejou O assassinato De um homem Inocente E diante E diante De uma trama Dessa Pastor Aí não dá Mas eu Estou muito Longe Mas você Já fofocou Você fala Das pessoas Às vezes Até nos corredores Da igreja Você Às vezes Tenta Usar Dos recursos Para sonegar Os impostos Quando chega O momento De declarar Os impostos Porque afinal O leão Ele é grande Tem uma juba Grande Um bocão De todo tamanho A gente fica furioso Com o jeito Que ele faz Mas não tem jeito Você é crente Você não pode Andar no joguinho Da sociedade contemporânea Você gosta De ouvir A fofoquinha gospel Que fica circulando Na internet Expondo irmãos Porque não concordam Com esse pontinho aqui Com esse pontinho ali Isso é Um tipo De maledicência gospel Que circula No nosso meio hoje E a gente pensa Que está Prestando um grande Serviço Ao reino de Deus Mas não Você só está Inflando o seu ego O seu ídolo É as discussões Teológicas Ou você pensa Que isso É diferente É diferente Do ponto de vista De consequência Deveríamos Chegar Como Davi E dizer Pequei Contra ti Contra ti Somente E fiz O que é mal Perante os teus olhos De maneira Que serás tido Por justo No teu falar E por No teu julgar Arrependimento Sincero Passa pela compreensão Do que eu fiz E contra quem eu fiz Davi Fica horrorizado Portanto E você Fica horrorizado Como é que você fica Ou O conceito Tem sido banido Também Você está com a consciência Na linguagem Do apóstolo Paulo Cauterizada Insensível Que não sente Mais o catucão De Deus Para o seu próprio Bem É o menino Que está namorando Com a menina Que pega Onde não devia pegar Que escorrega A mão E às vezes Não só escorrega A mão Mas às vezes Ela guia A mão dele Isso é pecado Meu irmão Você está pecando Contra Deus É a namorada Que viaja Com o namorado Sozinho Fica nos hotéis Longe dos pais Ficamos no mesmo quarto Mas dormimos Em cama separada Tenha paciência Ou então Já atingiu Uma santidade Que está na hora De ser promovido De ser levado Para o céu Seu lugar Não é mais aqui Porque pelo amor De Deus O arrependimento Se é sincero Como ele se processa Em segundo lugar Ele avança Quando eu compreendo Contra quem eu fiz E o que fiz Não tem como fugir Não tem como Tomar um caminho Do subterfúgio Se esconder Fazer de conta Que não foi grave Foi grave Foi grave Gravíssimo Davi usa quatro conceitos Para falar da gravidade Do seu pecado Eu queria que você Enumerasse comigo Versículo 1 Ele chama O que ele fez De minhas transgressões Minhas transgressões Na Bíblia A palavra transgressão Tem o sentido verdadeiro De verdadeiro Verdadeiro Rebeldia Contra a autoridade Nesse caso A autoridade de Deus Davi foi obstinado Ele empreendeu Uma oposição Deliberada Contra o Senhor Ele atentou Contra a autoridade De Deus Isso é transgressão Quando você sabe Que não tem o que fazer Que não pode fazer E você mesmo assim Faz o que não se pode fazer É transgressão É você dando de ombros Para a autoridade De quem Deus é A autoridade máxima Acima da nossa cabeça Segundo conceito Que ele usa É o conceito De iniquidade Versículo De número 2 Lava-me completamente Da minha iniquidade 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 traz a ideia De tortuosidade Ou distorção Aquilo que destrói tudo Destrói a sua própria vida E destrói as pessoas Que estão a sua volta Davi prejudicou Grandemente Gravemente Israel A família de Davi Todo mundo ficou sabendo Da iniquidade praticada Foi uma destruição Geral Terceiro conceito Pecado Versículo 2 Versículo 3 Versículo 9 Pecado O pecado É uma demonstração De fracasso De falta de retidão De uma pessoa Que não conseguiu Viver para a glória De Deus Porque Deu atenção A voz do seu coração Destaca portanto A violação Da lei de Deus Isso é pecado E no versículo De número 4 Que nós lemos Mal Transgressão Iniquidade Pecado E mal O que Davi viu Então Viu No sentido de ver O seu coração E a sua condição Ele viu Porque foi alcançado Pela palavra de Deus 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 foi atrás dele Já tinha passado Mais ou menos Cerca de um ano Que Davi De um ano Que Davi Estava vivendo Como se nada Tivesse acontecido Despachando Lá do seu palácio Convivendo Com as pessoas A essa altura Já tinha trazido A dona Para casa Com a barriga grande Ela já tinha Ela deu a luz E entretanto Davi Está achando Que está tudo Em paz Anestesiado Até que Deus Por amor E misericórdia Sapeca A consciência dele Davi viu Sua transgressão Davi viu Sua iniquidade Davi viu Seu pecado Davi viu A sua maldade Porque Deus O confrontou Para o seu próprio bem Deus fez o que fez Para o próprio bem De Davi Irmãos Que preciosidade É Quando Deus Não nos deixa A mercê Da nossa própria sorte Quando Deus Nos confronta E nos alcança Pela sua palavra Nos convence Pelo seu espírito Então nós passamos A entender A verdadeira natureza Do pecado E a glória De Deus Você compreende? A glória de Deus Começa a compreender A nocividade Do pecado Quando isso acontece Sabe o que que resulta Na sua prática Na sua oração De contrição De um coração Que foi esmagado Pela palavra de Deus Você começa a usar A primeira pessoa Do singular Falando de Minhas transgressões Minha iniquidade Meu pecado Meu mal É minha culpa Foi eu que fiz isso O que que acontece Nada de vitimismo Nada de fuga Nada de transferir A culpa Agora Eu tenho consciência A culpa É minha Eu digo isso Porque eu estou Arrependido Eu digo isso Porque eu preciso De restauração Mas foi eu Que transgredi a lei Foi eu Que cometi iniquidade Foi eu Que pratiquei o pecado Foi eu Que cometi Que cometi A maldade E portanto Eu me arrependo E boto a minha boca No pó Mas se o coração Não é esmagado Pela palavra Se a consciência Não é ativada Pela pregação A gente fica adormecido Tocando a vida Mais uma vida Sem O ser inflamado Pelo Espírito de Deus Sem fervor Enquanto nós Nós adorávamos Eu fiz uma oração Tá amor O INSS Tá pago Falei Deus Se o senhor me levar Hoje Tá bom demais Tá bom demais Se o senhor me levar Hoje Tô falando isso Pra te emocionar Não, entendeu Eu não sou uma pessoa Boazinha Não se iluda Eu não sou um homem Bonzinho O arrependimento Sincero Como ele se processa Como é que ele Qual o resultado Que ele produz Ele concretiza Quando eu Compreendo O que eu tenho que fazer Contra quem Eu pequei O que eu fiz E o que eu tenho que fazer Agora Veja só Que o versículo De número Número Primeiro Diz assim Compadece-te de mim Ó Deus Segundo A tua benignidade E segundo A multidão Das tuas misericórdias Apaga As minhas transgressões Deus Deus eu pequei Contra ti Contra ti somente Eu fiz o que era mal Se o senhor Decidir Me mandar Pro inferno Me punir Me extinguir Da sociedade Acabar com os meus dias O senhor É justíssimo Se o senhor Denunciar O meu pecado E classificá-lo E expor O meu pecado Para o público O senhor Está certo Mas senhor Compadece-te de mim Compadece-te de mim Senhor Eu não faço isso Fiado em mim mesmo Não tenho merecimento nenhum Não tenho mérito nenhum Não tenho nada No que me agarrar Mas o senhor Tem uma multidão De misericórdias E são a elas Que eu me apego E porque o senhor É rico em misericórdia Apaga as minhas transgressões Livra-me Dessa feiura Remove Essa impureza Do meu coração Essas iniquidades Esse meu pecado Que é tão feio Que é tão sujo Que além de ferir A tua santidade Bagunçou A vida do reino Onde o senhor Deveria ser representado Pelo meu governo É uma ação No presente Eu fiz Contra uma pessoa Pequei contra ela Eu fiz o que era mal Mas agora no presente Eu preciso De arrependimento De um coração Quebrantado De um coração Arrependido Para experimentar O benefício Do arrependimento Que tem a ver Com a quitação Da minha dívida A cura A cura A cura Para alguém Que está Sendo catucado Pelo evangelho Que percebe A sua doença A sua podridão A cura É o sacrifício Do senhor Jesus É o sacrifício Do senhor Jesus E a postura De alguém Que vai experimentar O que o senhor Jesus Fez É para experimentar Uma restauração Um alívio Da alma Do coração É a confissão É preciso abrir Os lábios É preciso Curvar-se Diante de Deus E às vezes Com poucas palavras Por não conseguir Concatenar Todas elas Dizer Apaga as minhas Transgressões Livra-me Dessas manchas Que estão Na minha vida Nas minhas vestes Sabe o que Que faz Com que uma oração De contrição Resulta Como um fruto De alguém Que está arrependido É porque a palavra Esmagou o coração Tocou Onde devia tocar Para o nosso próprio bem Para o nosso próprio bem Livra-me Completamente Da minha iniquidade Purifica-me Do meu pecado Eu conheço As minhas Transgressões Senhor Meu pecado Está sempre Diante de ti Diante de mim Purifica Me Senhor Oh Senhor Esconde o rosto Dos meus pecados E apaga Todas as minhas Iniquidades Cria em mim Oh Deus Um coração puro E renova dentro de mim Um espírito inabalável Não me repulses Da tua presença Nem retires de mim O teu santo espírito Restitui-me Senhor A alegria Da tua salvação E sustenta-me Com o espírito Voluntário Então Ensinarei Aos transgressores Dos teus caminhos E os pecadores Se converterão A ti Renova-me Senhor Renova-me Senhor Arrependimento Sincero Ah irmãos Os salvos Davi É classificado Como o homem Segundo o coração De De Deus Irmãos Os salvos Lutam Com as forças Do pecado ainda Ah lutam Lutam A batalha É remida É constante A gente não pode Baixar a guarda não A gente precisa De gente De pessoas santas Piedosas Para caminhar com a gente Para Para constranger a gente Tem gente que tem uma vida Assim que constrange a gente Não tem não Você não fica não Tem hora que eu Me assento Perde algumas pessoas Crentes Eu fico constrangido Com a piedade Com a vida De temor Que eu estou lutando Com os meus pecados John Newton Cuja biografia Diz que foi Traficante de escravo Capitão De um navio Negreiro Que levava os africanos Para serem vendidos Como mercadorias Mercadoria Nos Estados Unidos Perto de morrer Newton disse A um amigo Abre aspas Minha memória Praticamente se foi Entretanto Me lembro De duas coisas Que sou um grande Pecador E que Cristo É um grande Salvador A idade vai chegando E a memória Vai Né Newton está dizendo Tem duas coisas Que não foram apagadas Uma é Eu sou um grande Pecador Mas em compensação O meu Redentor Também é grande O apóstolo Paulo Também faz um relato Um pouco da sua biografia Escrevendo as suas cartas Aqui e ali E em uma delas Na carta de Paulo a Timóteo Ele diz assim Eu era blasfemo Perseguidor Insolente Mas obtive misericórdia E disse mais Transbordou Porém a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Com a fé E o amor Que há em Cristo Jesus Fiel é a palavra E digna De toda aceitação Que Cristo Jesus Veio ao mundo Para salvar Os pecadores Dos quais Eu sou O principal O rei Davi Entendeu isso Antes de Paulo E de Newton Ele entendeu Que tinha cometido Um pecado Gravíssimo E o seu pecado Era abominável Ele sabia Que ele tinha cometido Muitas transgressões Todavia ele recorreu Arrependido Ao trono Da graça de Deus Porque ele sabia Que havia uma solução Para a sua situação E a solução De Deus Era maior Do que o seu pecado Se eram muitas transgressões Também é multidão De misericórdia Se é o pecado Que mancha Deus também tem o remédio Para apagar tudo Por isso ele suplicou Compadeste de mim Oh Deus Segundo a tua benignidade Segundo a multidão Das tuas misericórdias Apaga as minhas transgressões Eu concordo Com Jarek Que diz o seguinte Quando percebemos Como a notícia É ruim Má Nós teremos Mais capacidade De entender Como a notícia Boa É melhor A igreja A igreja Do Guará 2 IPG2 Família IPG2 Nosso pecado É horroroso Nosso pecado pessoal Nosso pecado familiar Nosso pecado comunitário Nosso pecado é horroroso Nosso pecado é uma ofensa Maligna Contra o Deus Que já se revelou A nós Todavia A solução Para nós Tem solução A cura para o nosso pecado É o evangelho É Jesus Que se entregou Por nós Que morreu Se a confissão E os restauros Arrependidos